Beleza! Sejam bem-vindos para mais uma live de aquecimento do 2023 Fluente. É o evento online gratuito que eu vou fazer na semana que vem e eu vou ensinar para você a metodologia capaz de deixar fluente em inglês em apenas um ano, mesmo que você esteja começando do nível zero, mesmo que você já tenha 40 anos ou mais. Para participar do 2023 Fluente é só você fazer sua inscrição clicando no link que está na minha bio. O link da bio é este link aqui. É só você entrar no meu Instagram e aí você vai ver aqui a minha foto, as minhas publicações e aqui em cima você consegue através desse link fazer a sua inscrição. Fale inglês fluentemente em apenas um ano. Inscreva-se no 2023 Fluente e aí aqui embaixo está o link para você se inscrever. Beleza? Só aperta aqui fazer sua inscrição gratuita. E aí na semana que vem, na segunda-feira, a gente já inicia com a primeira aula. Para você estar preparado para essa semana, que eu vou te ensinar como você vai falar em inglês ainda em 2023, eu estou fazendo essa série de aquecimento, fazendo lives de manhã, de tarde e de noite. Nessa live aqui, o título da live é Falando sobre a Escola em Inglês. Então a gente vai falar sobre a sua época de ensino médio, até ensino fundamental, como foi a sua vida na escola, se você gostava ou não, as matérias que você gostava. É disso que nós vamos falar nessa live de hoje. Antes da gente começar para valer, eu preciso que você me ajude dando um like na live. Você faz esse favor para mim? Quanto mais você apertar no botãozinho do coração que tem aqui embaixo, mais pessoas vão ficar sabendo que eu estou ao vivo e vão vir aqui participar dessa live com a gente. Beleza? Então vai chegando aí, vai mandando um Hey Rafa, How are you Rafa, Boa tarde Rafa, Good Afternoon. Manda sua mensagem aí para eu saber que você está ao vivo comigo aqui me acompanhando. Beleza? Então vamos lá, eu vou compartilhar a minha tela com você e eu vou mostrar para você aqui na minha lousa as frases que nós vamos usar. Lembrando o que eu venho falando para você todos esses dias de live. Que a gente aprende inglês falando sobre situações específicas e não aprendendo tópicos gramaticais. Seu foco tem que ser em temas, não em gramática, certo? Então vamos lá, vamos começar com a primeira. Did you... Where did you study? Where did you study? Onde você estudou? Aqui vamos focar por enquanto no ensino fundamental, os seus primeiros anos de escola. Where did you study? Então aqui é bem simples, a gente tem a palavra where que significa onde você estudou. Então o verbo study é estudar. E você tem o did, que é um símbolo. Você lembra que eu falei nas outras lives dessa semana que quando você faz uma pergunta no presente, você usa a palavra do. O do, ele é o símbolo do presente. Ele está aqui para te mostrar que o que vem depois dele é uma pergunta. Uma pergunta no presente. E eu chamo de símbolo por quê? Porque ele não tem tradução. Então, se você pegar a pergunta, what do you like to do? Então, o que você gosta de fazer? O do, ele pode também ser o verbo fazer. Eu disse que quando o do vier antes da pessoa, a pessoa que você tem na frase aqui é você, e o, então quando o do vier antes da pessoa, como é o caso aqui, ele é apenas um símbolo. Ele não tem tradução. Quando ele vier depois, aqui o do está bem depois da pessoa, aí sim ele é o verbo fazer. Você vai ver que eu traduzo todas as palavras aqui menos o primeiro do. O que você gosta de fazer? Traduzir todas as palavras menos esse primeiro do, porque ele não tem tradução. Assim como o ponto de interrogação, ele é apenas um símbolo. Ele serve apenas para me dizer que isso aqui é uma pergunta no presente. Mas o do, ele é o símbolo do presente. Agora, eu estou te fazendo a pergunta no passado. Onde você estudava? Where did you study? Então, agora o did é o símbolo. Então, o did é o símbolo que indica que o que vem depois dele é uma pergunta no passado. E olha, eu traduzo tudo menos ele. Onde você estudou? Aí, eu sei que estudou no passado por causa do did. E aí, a minha resposta vai ser I studied at Franklin. Franklin é o nome da escola que eu estudei. Era com Camus, se eu não me engano. So, I studied at Franklin, ok? Você lembra na live de hoje? De hoje não, de ontem, de preposições, né? Última live do dia. Que eu havia dito que quando você fala de um local específico, a gente usa o at, né? Então, não é am que você vai usar. Não é on, é o at. Eu estudava no Franklin. I studied at Franklin, né? Estou falando de um lugar específico. Nesse caso, eu uso a palavrinha at. Estou vendo o Luiz, que já chegou para mais uma live nossa aqui, como sempre. Falou, às vezes é usado para enfatizar o do. Sim, exatamente. Às vezes, numa frase afirmativa, você vai usar o do para enfatizar a frase, para dar mais destaque para ela, certo? Mas aqui, como a gente está falando de perguntas, ele é só o símbolo. E aqui, o símbolo é o did. So, I studied at Franklin, ok? In São Paulo. Você também viu na live de ontem, importantíssima, que a gente fez sobre preposições, que antes de cidades, países, estados, bairros, a preposição que eu uso é in. Então, eu estudei no Franklin, em São Paulo. I studied at Franklin, em São Paulo. Eu quero que vocês deem essa resposta aqui agora nos comentários. Escrevam aí para mim, qual é o nome da escola que vocês estudaram e onde fica essa escola que vocês estudaram. Coloca aí nos comentários. I studied at, e aí depois in. Did you like school? Did you like school? Você gostava da escola? Did you like school? Novamente, o did é só um símbolo. Eu traduzo tudo menos ele. Você gostava da escola? Todas as palavras têm tradução, menos o did, porque não é uma palavra. Aqui a resposta vai ser simples. Yes, I did. Or, no, I didn't. Da mesma forma que eu uso símbolo na pergunta, na resposta também eu uso. Yes, I did. Or, no, I didn't. Aqui é o símbolo escrito de forma negativa. E aí, cada uma dessas frases, você pode responder de três formas diferentes. Eu posso dizer yes, eu posso dizer I did, ou eu posso dizer tudo. Yes, I did. Então, eu tenho três opções. Mesma coisa aqui, eu posso dizer inteiro. No, I didn't. Eu posso dizer apenas no, ou eu posso dizer apenas I didn't. Qualquer uma dessas opções serve para você responder. Alright? So, did you like school? Did you like school? Você gostava da escola? Se você quiser dar uma resposta mais longa, por exemplo, você poderia dizer yes, I liked. Sim, eu gostava. Não. Por quê? Porque em inglês, sempre quando você usa o verbo, você vai continuar a frase. Nem que seja com apenas uma única palavra. Então, por exemplo, você poderia falar yes, I liked it. Então, eu gostava. Yes, I liked it. Yes, I liked it. Continuei com uma palavrinha só, bem pequenininha, mas continuei. Isso que é o importante, é isso que importa. Então, eu não posso colocar um ponto final logo depois do verbo. Se for para parar por aqui, eu vou usar a frase curta, que é essa aqui. Yes, I did. Ok? E aí, normalmente, então, eu posso fazer assim. Yes, I liked it. Posso fazer. Mas é comum eu dar uma informação diferente, eu dar uma informação adicional. Por exemplo, yes, I liked a lot. Aqui foi uma informação nova, então, eu gostava bastante. Eu acrescentei mais a minha frase. Yes, I liked a lot. Alright? Ou, yes, I liked my first school. My first school. Sim, eu gostava da minha primeira escola. Yes, I liked my first school. Então, eu estou sempre dando informações novas. Se for só para falar sim, eu gosto, eu uso a resposta curta, que é yes, I did. Alright? So, deixa eu ver aqui nos comentários. Estou vendo o Edson falou. I studied at Olavo in Rio, no Rio de Janeiro. A Mary Ellen disse. I studied at Istoropoli. É isso? Istoropoli em Guarulhos. Guarulhos aqui do ladinho de São Paulo. Alright? O Maurício falou. I studied at Doutor Deodato... Nossa, o segundo nome ali é alemão, né? Wertheimer. Imagino que seja isso, né? Doutor Deodato Wertheimer em Mogi das Cruzes. Maurício, me corrija se é assim mesmo o nome da sua escola. Alright? Mas é isso aí, perfeito. Então, primeira frase, você vai usar at, né? E na primeira parte, melhor dizendo, primeira parte da frase você usa at, na segunda parte você usa when, porque você está falando da cidade. Ok? Alright. Seguindo aqui. What was your favorite school subject? What was your favorite school subject? School subject é a sua matéria escolar, né? Ó, até mesmo pra quem é nível básico de inglês, nível quase zero, a pessoa consegue deduzir o que essa frase significa, essa parte da frase, porque ela é parecida com o português, ó. Favorite. O que é favorite? Favorito, né? So, what was your favorite school subject? É, qual era a sua matéria escolar favorita? Estou vendo aqui, o Maurício me corrigiu e falou que é isso mesmo, assim que se pronunciou o nome da escola dele. So, what was your favorite school subject? My favorite school subject was, né? Então, no passado era, was history. Todo mundo achou que eu ia responder English, né? Mas, no. My favorite school subject was history and physical education. Claro, quem que não gostava, né? So, my favorite school subject was history and physical education. Ok? Então, aqui, pra você responder essa frase, você vai precisar apenas de vocabulário, né? Então, quais são as principais matérias escolares? Você vai ter português, que é português, né? Math, matemática. Science, né? Que aí, depois, quando a gente já chega no ensino médio, se torna Biology. History. Geography. Que mais nós temos? Art. Physical Education. Temos mais alguma? Deixa eu pensar. Chemistry. Ah, esqueci como se escreve chemistry. Sim. Chemistry. Que é química. E, por último, physics. Que é física. Physics com Y. Ok? Então, ó. Todas elas, extremamente parecidas com o português, né? Talvez a única que você deixe alguém com dúvida seja math, que é matemática. Mas todas as outras. Ciência, biologia, história, geografia, artes, educação física, química e física, né? Então, chemistry. Na verdade, chemistry é a mais diferentona, né? Todas as outras a gente consegue deduzir, mesmo que você não saiba a tradução dessas palavras em português, né? Dá para deduzir o que elas significam. Ok? So, what was your favorite school subject? Quero ver as respostas de vocês. Coloca aí. My favorite school subject was... E aí você coloca para mim quais eram as suas matérias favoritas. Alright? Enquanto isso, enquanto vocês vão escrevendo aí nos comentários, eu vou insistir para que vocês deem like nessa live. Apertem aí no botão do coraçãozinho. Estamos com pouquíssimos likes na live. Precisamos aumentar esse número para mais pessoas saberem que a gente está aqui. Nós estamos ao vivo fazendo essa live de aquecimento para o 2023 Fluent. E lembrando para você, o evento 2023 Fluent, ele é 100% online. Você vai assistir aí da sua casa, pela internet. Ele é 100% gratuito. Você vai assistir ele sem pagar nada. E é o evento onde eu vou te ensinar a metodologia capaz de fazer você falar inglês fluentemente em apenas um ano. Você vai chegar no final de 2023 falando inglês fluente. Vai ser agora, 2023. Não aceite deixar para depois. Deixar para o ano que vem e para o outro. Não. Tem que ser agora. Quantas vezes você já adiou esse seu sonho de falar inglês? Há quantos anos você já está tentando aprender inglês? Inclusive foi uma pergunta que eu fiz para os meus alunos ontem em uma aula. E aí tinha gente falando, Ah, eu já estava há 10 anos tentando aprender, Rafa. 5 anos, 2 anos. Tinha todos os períodos. Mas eu lembro que a Fabiana, minha aluna, era a que mais estava há tempo tentando aprender. Na verdade, a Juliana. A Ju estava há 10 anos já tentando aprender inglês e não conseguia. Então, talvez esse seja o seu caso. Você já esteja há anos tentando aprender. Você já tenha passado por várias escolas, por vários professores, por vários métodos. Chegou a hora de você finalmente aprender. De dar um basta nessa situação e finalmente aprender e dominar o inglês. Para você fazer a sua inscrição e participar, basta apenas você apertar no link que está na minha bio. Certo? Vem aqui, aperta aqui no rafasenglish.com barra 2023 traço fluente. Só você vir aqui no meu Instagram e apertar nesse link. E aí você vai se cadastrar gratuitamente para esse evento que vai te ensinar finalmente o que você precisa para falar inglês. Se você está aqui assistindo essa live, é porque esse é o seu objetivo. Concorda? Então, aqui é o lugar onde você precisa estar. Só por curiosidade, para eu saber, coloque aí também nos comentários. Escreva a palavra sim, se você já está inscrito no evento. Escreva a palavra não, se você ainda não está inscrito no 2023 fluente. Beleza? Coloca aí nos comentários, só para eu saber quantas pessoas já estão envolvidas nesse nosso evento. Vamos lá, vamos seguir aqui, enquanto eu ainda vou aguardando as respostas de vocês para a pergunta da sua matéria escolar favorita. E aí eu já vou seguir aqui com uma outra pergunta. What was your least favorite school subject? Então, é a mesma pergunta, exatamente a mesma pergunta que estava lá em cima, só que tem uma palavrinha a mais. Least. Least significa menos. Então, essa pergunta é, qual era a sua matéria escolar menos favorita? Ou então, qual era a matéria escolar que você menos gostava? Certo? Então, no meu caso, My least favorite school subject was chemistry. Ok? Então, química era a matéria que eu menos gostava. Eu odiava química. Ok? Vou até escrever aqui, ó. I hated. Então, eu odiava, né? Eu odiava química. Alright? So, essa era a minha matéria menos favorita, a matéria que eu menos gostava. Qual é a de vocês? Deixe aí nos comentários. Coloca a notar aqui que fica mais fácil de vocês visualizarem. Seguindo, who was your favorite school, who was your favorite teacher? Who was your favorite teacher? Quem era o seu professor favorito? Né? So, no meu caso, aqui o nome dele é, my favorite teacher, meu professor favorito, was Ciro. Que esse era o nome dele, Ciro. Não era o Ciro Gomes, era outro Ciro. He was the history teacher. Então, ele era o professor de história. He was the history teacher. Ok? Então, esse aqui é o meu professor favorito, né? O que eu mais gostava. Agora, eu quero saber o de vocês. A Mary Ellen falou, I too. Ela quer dizer, na verdade, me too. Que é eu também, Mary. Então, fica dessa forma aqui, ó. Me too. Me too, o quê? O que você quer dizer? Que a sua matéria menos favorita era química também? É isso? Não, não entendi o que você queria dizer aí. Alright? Então, eu vou seguir aqui. A próxima pergunta é, who was your best friend at school? Who was your best friend at school? Quem era o seu amigo, o seu melhor amigo na escola? Alright? Quem era o seu melhor amigo na escola? Então, no meu caso, deixa eu pensar aqui. Nunca parei para pensar que era o meu melhor amigo, né? Então, eu vou colocar um dos aqui. Eu não tinha um favorito, né? Eu tinha vários amigos. Então, para mim... My best friend at school... My best friend at school was David. Ok? My best friend at school was David. He... Ah, eu já ia dar outra resposta aqui da pergunta de baixo. Então, só isso. My best friend at school was David. Ok? Então, essa é a minha resposta. Agora eu quero ver a de vocês. Estou vendo aqui nos comentários. O Maurício disse... My least favorite school subject was history. Olha, então, a minha matéria favorita era a que o Maurício menos gostava. My least favorite school subject was history. A Mary falou que sim. Então, era a matéria, né? Ela concorda que química era a matéria mais chata. Ok? Deixa eu ver aqui. Estou vendo aqui os comentários. Eu vejo pelo computador e pelo meu celular ao mesmo tempo. É que a transmissão no computador, para mim, está um pouco atrasada. Então, às vezes, eu tenho que ver aqui no celular também. Estou vendo aqui o número de likes. Continua baixíssimo. É uma tristeza. É de me deixar depressivo. Essa live aqui merece pelo menos uns 50 likes fácil. Então, aperta aí no botãozinho do coração. Me ajuda a me dar essa moral. O botão fica aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui desse lado? Yeah. Acho que fica aqui, ó. O botãozinho fica aqui para você apertar e dar o like nessa live, né? E assim você me ajuda a distribuir essa live para mais pessoas. Eu estou aqui dando essa aula gratuita para você. Em troca, eu só peço o seu like. Que você aperte aí no bendito do coraçãozinho. Beleza? Aqui, vamos seguir. Mais uma pergunta aqui. Estamos já chegando no final da nossa live. What was he like? What was he like? E aí você deve estar pensando. O que significa essa pergunta? What was he like? Você deve pensar. Ah, isso aí significa do que ele gostava. Porque tem like. Like é o verbo gostar. Certo? Errado. Nesse caso, está errado. Like nessa frase não é gostar. Isso aqui é uma frase que você tem que memorizar. A estrutura é assim. What's. Aí aqui é uma coisa qualquer que você vai completar. Like. Quando você tiver uma frase como essa estrutura, uma pergunta com essa estrutura, então isso aqui significa como é tal coisa. Ok? Então você vai falar, nossa Rafa, mas por quê? Porque assim, não tem muita explicação. Então é uma estrutura que você precisa memorizar. Quando você tiver isso aqui, what's no começo e like no final, a pergunta significa como é. Então, por exemplo, vamos dizer, vamos supor que eu diga aqui house. What's your house like? Eu estou perguntando como é a sua casa. What's your house like? Como é a sua casa? Qualquer coisa que eu usar e completar ali, é disso que eu estou falando. Estou perguntando então as características. Ok? What was he like? É a mesma coisa. A única diferença é que em vez do is, eu usei o was, porque a frase está no passado. Então a frase é como ele era, não como ele é no presente, no passado. Como ele era, as características, a personalidade dele. Ok? Estou vendo aqui, antes de eu responder, vou dar uma olhada nos comentários. O Luiz falou, a lot of friends. I don't remember one. Então, eu tinha muitos amigos, eu não lembro de um. Eu quero dizer que, eu imagino que você está querendo dizer, eu não lembro de um em especial. Nesse sentido que você quer dizer. Eu imagino que você lembre dos seus amigos. Alright. So, seguindo aqui, what was he like? He was fun. Ele era divertido. Eu vou até colocar, em vez de divertido, vou colocar engraçado. He was funny and... Que mais? He was funny and easygoing. Então, easygoing é relaxado, tranquilo. Então, ele era engraçado e tranquilo. Alright? Para responder essa pergunta aqui, você vai precisar de algumas características. Já tem duas ali. Funny, que é engraçado. Você tem também easygoing. Que é relaxado, tranquilo. Você tem também intelligent. Acho que eu não preciso nem traduzir essa aqui, né? Kind, que é gentil. Friendly, que é simpático. Simpático. That's it. Que mais? Kind, friendly. Me ajudem aí. Que palavras mais nós vamos precisar? Ok, shy, que é tímido. Você pode colocar também características ruins, né? Você pode colocar selfish, que é egoísta. Você pode colocar stubborn. Stubborn é teimoso. Você pode colocar, sei lá, crianças, geralmente são bem energéticas, né? Então, energetic, enérgico. Enérgico. Que mais? Que outras palavras a gente pode pensar para descrever a personalidade de alguém? Colocar aqui, talkative. Talkative. Que é uma pessoa que fala bastante. Talkative. Então, como eu posso colocar isso? Falante. Vamos colocar assim, né? A tradução. Falante, conversador. Alright. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. O Luiz completou ali, né? Como ele era. Então, ele escreveu a tradução da pergunta. A aula é gravada? Perguntou a Paty. Nesse momento, não. Não está gravada, mas vai ficar gravada depois que eu terminar aqui. Não consegui entrar no grupo do WhatsApp, né? Ela está falando do WhatsApp do 2023 Fluent. Não dá para fazer o download. Mas você não tem que fazer o download de nada, Paty. Você não vai fazer o download de nada. Você só vai se inscrever e entrar no grupo de WhatsApp. Você já deve ter o WhatsApp no seu celular, eu imagino, né? Então, não tem download nenhum. Mas eu já vou mostrar. Eu vou entrar ali e vou mostrar o passo a passo para você. Deixa eu só ver as outras frases aqui. O Eric, meu amigo de faculdade, também meu ex-aluno, está aqui falando tall and short. Ele deu as características físicas. Beleza, pode ser também. Essa pergunta aqui, o what was he like? Ela não é necessariamente só para a personalidade. Pode ser como ele era de forma geral. Também falando sobre a aparência física da pessoa, né? O Luiz falou yes, perfect. Não sei para o que que ele falou isso. E depois ele disse outgoing. É, outgoing. Então, eu vou acrescentar aqui, ó. Outgoing. Como a gente pode traduzir outgoing? Outgoing é alguém... Uma pessoa... Até nem sei explicar em português. Se é uma pessoa que é... Para fora, assim. Qual é a palavra? Está me fugindo a palavra em português? Pessoa comunicativa, né? Pode ser. Uma pessoa extrovertida, né? Talvez essa seja a melhor tradução. Extrovertida. Outgoing. Alright? E estou vendo ali o Abranti. Não consigo ver o seu primeiro nome aqui, mas está dizendo. Assistindo a partir de Angola. Maravilha. Tem muita gente de Angola, de Moçambique, né? Que me acompanha aqui, que está inscrito no 2023 Fluente. Então, a propósito, eu vou mostrar aqui então. Vou compartilhar a tela novamente. Para vocês verem aqui, a Paty está com dificuldade para fazer a inscrição. Então, eu vou orientar novamente. Você precisa ir lá, ó. No meu Instagram. Lá onde tem meus posts, na minha página inicial. E aí, você tem aqui, ó, o link, né? Inscreva-se no 2023 Fluente. E abaixo tem aqui o link. É nisso aqui que você precisa apertar. Então, vamos lá. Vou apertar aqui. Vou fazer o passo a passo junto com vocês. Caímos na tela de inscrição, né? Aí, agora eu vou preencher aqui meus dados. Rafael. Meu e-mail, né? Rafael, arroba, rafasenglish.com.br E vou apertar no me inscrever. Aí, aqui ele demora alguns segundinhos, né? Para enviar suas informações. Aí, ó. Já caiu. Aí, você vai cair nessa página aqui, ó. Dizendo, seu progresso 70%, né? Então, você ainda não concluiu a inscrição. Você precisa entrar no grupo de WhatsApp. Para isso, você vai apertar neste botão amarelo aqui embaixo. Está vendo, ó? Entre no grupo do WhatsApp. É aqui que você vai apertar. Você aperta aqui. Vai demorar um pouquinho aqui. E eu estou fazendo pelo computador, né? Então, obviamente, para você vai ser diferente. Quando você apertar naquele botão, você já vai cair na hora no grupo de WhatsApp. Para quem estiver fazendo pelo computador, assim como eu, você vai depois precisar apertar aqui de novo. Entrar na conversa. E assim que eu apertar, vai abrir o WhatsApp aqui no meu computador. Eu não vou abrir aqui, porque demora muito. Mas é isso. Não tem segredo. Então, você não precisa baixar. Você não precisa fazer o download de nada, Paty. É só clicar ali, fazer a inscrição. Apertar para entrar no grupo de WhatsApp. E pronto. Resolveu o problema. Entendeu? Depois, coloca aí nos comentários. Me diz se você entendeu o que tem que fazer ou não. Mas é bem simples. Extremamente simples. O passo a passo. Beleza? Então, deixa eu ver aqui. Voltar aos comentários. Nada de novo. Então, vamos seguir com o conteúdo da nossa live. Opa, tela errada. Essa aqui. Então, façam a sua inscrição. 2023 Fluente é gratuito. E é o evento que vai fazer você aprender inglês de uma vez por todas. A parte mandou aqui. Sempre está carregando na parte amarelo no celular. Eu acho que você está falando dessa tela aqui, Paty. Deixa eu ver se é isso. Vou voltar aqui. Você está falando dessa parte aqui? Do progresso 70%? Isso aqui é assim mesmo. Ele não vai encher. Ele nunca vai chegar até o final. Você precisa apertar neste botão amarelo aqui. Entre no grupo de WhatsApp. É nesse botão que você vai apertar. Se você está esperando aqui nessa barra, aqui não é o lugar certo. O lugar certo é aqui nesse botãozinho. Beleza? Me diz se é isso que você está confundindo. É com isso que você está confundindo? Se for, depois eu vou até entrar no site e remover isso daqui. Porque pode ser que outras pessoas estejam tendo essa mesma dúvida também. Então, é só você apertar neste botãozinho daqui. Certo? Vamos lá. Voltando aqui para a nossa última pergunta. Então, são essas palavras, basicamente, que você vai precisar para responder essa pergunta. Como é a personalidade, como era a personalidade do seu melhor amigo na escola. O meu aqui, no caso, ficou... He was funny and easy going. Então, coloque aí nos comentários para eu saber qual é a resposta de vocês. Como era o seu melhor amigo da época de escola. Então, é isso. Nós vimos aqui. Foram sete perguntas no total que eu fiz para vocês. Tudo falando sobre escola. Nenhum momento eu ensinei gramática para vocês. Não. Eu ensinei vocês a falar. Ensinei vocês a se comunicar. Como que eu fiz isso? Ensinando apenas frases e palavras. Então, frases, que é o que eu chamo de repertório. E palavras, que é vocabulário. Certo? Com esses dois elementos, você consegue se comunicar em inglês tranquilamente. Mas, para mais detalhes, para aprender toda a minha metodologia, em cada mínimo detalhe, sem faltar nada. Você precisa estar inscrito no 2023 Fluent. Beleza? Então, pessoal, é isso. Essa foi a nossa segunda live. A terceira live hoje eu vou fazer às seis horas da tarde. Então, daqui a pouquinho, daqui a umas cinco horas mais ou menos, eu estarei de volta para a gente fazer a última live do dia. Estou fazendo lives todos os dias, três vezes ao dia, para te preparar para o 2023 Fluent, que é este evento aqui, 100% online e gratuito, que eu farei no dia 6, 8 e 10 de fevereiro. Ou seja, semana que vem, segunda, quarta e sexta-feira. O evento é 100% online e gratuito. Você não paga nada para participar do evento. Certo? E aí, para você se inscrever, é só você apertar nesse link que está na minha bio. Entra lá no meu Instagram e aqui você aperta neste botãozinho aqui e você consegue fazer a sua inscrição. Beleza? Pessoal, é isso. Se você quer ficar fluente em 2023, quer saber como você vai fazer isso, você já tem o caminho das pedras. É só você se inscrever no evento e lá eu vou te mostrar tudo. Faltam apenas cinco dias para o primeiro dia do 2023 Fluent. Está chegando, finalmente. Estou animado, bastante animado para ajudar vocês e encontrá-los lá na aula. Beleza? Pessoal, é isso. Um abraço. A gente se vê às seis horas da tarde para a próxima live e faça sua inscrição no 2023 Fluent. Um abraço e até daqui a pouco.